No momento em que aceitei ao meu Jesus, minha vida logo se modificou. Encontrei a paz, encontrei o amor, e hoje já não tenho mais a cor. Aprendi a amar o próximo também, perdoar aquele que me ofendeu. Deus ama você, eu amo também, por isso é que eu estou sempre a cantar, a cantar. Estarás com Cristo meu Senhor sempre a andar, com Cristo eu aprendi a perdoar. Com Cristo para sempre vivereis, viverás. E você que anda neste mundo sem ação, aprenda a perdoar o seu irmão. Não, viverei, viverás. Aprendi a amar o próximo também, perdoar aquele que me ofendeu. Deus ama você, eu amo também, por isso é que eu estou sempre a cantar, a cantar. Estarás com Cristo meu Senhor sempre a andar, com Cristo eu aprendi a perdoar. E você que anda neste mundo sem ação, aprenda a perdoar o seu irmão. Estarás com Cristo meu Senhor sempre a andar, com Cristo eu aprendi a perdoar. E você que anda neste mundo sem ação, aprenda a perdoar o seu irmão. Eu, 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 eu Legenda Adriana Zanotto